Tem muito, Dono. O que que tá acontecendo aí? Meidei? Nossa, tem muito. Meidei aí? É um apocalipse. Eita feio, mano, é um apocalipse zumbi aqui. Que isso, galera? O que que tá acontecendo nesse mundo? Nossa, tem muito, muito. Olha o tanto que tá vindo. Eu acho que é as balas, velho. A gente tá com as... Fala aí, pessoal. Tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui pra começar mais um episódio da nossa série de Alien versus Predador 2. E é o seguinte, gente. Se vocês gostam de Alien versus Predador, não esquece de deixar seu like. É muito importante. Porque, mano, se você não deixar seu like, o YouTube vai entender que você não gosta do vídeo. Aí ele não vai recomendar pra você mais, entendeu? Então, muito importante deixar o like. E também, galera, não se esquece de se inscrever no canal. Que também é muito importante pra você não perder nenhum vídeo e ficar ligado por tudo que vai acontecer aqui, tá ligado? Porque só vídeo top de Donatello compra, entendeu? Mas é o seguinte, gente. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai atrás do cachorro do Predador. E pra quem não viu o último episódio, vai estar passando um card aqui em cima, aqui do lado direito, no izinho. Clica lá, que a gente fez um Predalhen. Mano, foi muito louco de ver como que ele nasceu ali, bem bebezinho, e se tornou o Predalhen. Então, não esquece de passar lá. Mas é o seguinte, comandante Paulinho, como que tá a situação aqui hoje? Do Silence, tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Tava aqui conversando com o meu novo parceiro aqui, entendeu? O nome dele é Ramon. Ramon? Você tá chamando de Ramon aqui? É do Flash? Deve ser rápido mesmo, não. Eu tenho certeza que ele é rápido porque, imagina, é um Predador e um Alien misturado. Olha a cara disso, galera. Olha a cara disso. Deve ser muito mais forte também, né? Não, deve ser um absurdo de Forza aqui. Deve ser, mano, muito forte mesmo. Mas olha só. Mano, o que ficou mais estranho, Paulinho, é que esse corpo dele parece que é tudo osso, parece que é tudo veia. Não sei, me dá uma frição, velho. Olha isso. É, parece que é até, sei lá. É, é um negócio muito estranho, velho. Mas o que acontece, Paulinho? Hoje a gente vai tentar achar o cachorro do Predador. Se eu não me engano, o nome dele é Hellround, entendeu? É um cachorro, mano, que sensacional. E eu só não sei como que ele é no mod ainda, mas vamos tentar procurar. Se eu não me engano, ele sempre fica por perto de Predadores. Deve ter alguma chance de spawnar perto de Predador. Deve ser uns 30%, 35% quando eu tava indo no mod. Então, primeiro de tudo, sabe o que a gente vai ter que fazer? Pegar um osso pra ficar assim, Rex, Rex? Na verdade, não. Porque eu acho que o osso vai ser a gente. É isso que eu vou ser, tipo, você, Paulinho. Tá ligado? Ele falou aqui, ó. Na medida certa, então. Caraca, velho. Só que o que acontece, Paulinho? A gente precisa ir de novo atrás daquele portal de, né? Daquele portal, lembra? E você pegou o osso mesmo? O Paulinho! Não, se der certo, se der certo, Paulinho é um gênio. Mas se der errado também, Paulinho, você tá ferrado. Entendeu? Porque aí eu acho que ele vai comer a você. Ele vai preferir o osso, mano. Juro. Calma aí, ó. Então vamos lá, de novo, galera. Tentar dar mais uma evolução aqui na nossa manopla, né? No nosso braço robótico. Pra quem não sabe, eu tô com o desafio de tentar fazer em todo o vídeo. No começo do vídeo, assim, ó. Fazer uma mudança nela, né? E essa mudança que eu vou fazer hoje vai ser uma mudança pra mim. Porque eu acho que vai ajudar eu pra caramba aqui a colocar uma crafting table dentro dela, entendeu? Então, eu já tenho aqui o item que eu preciso, que é esse control circuit aqui. E falta só a crafting table, que é muito de boa de fazer. Eu só preciso de madeira. Se eu não me engano, tem madeira aqui. Mano, eu não tô com madeira. Você tem madeira aí, Paulinho? Madeira? Madeirinha? Se não tiver, também não vai pegar aqui, ó. Dois toques aqui, ó. Tem que pegar ali. É rapidinho. É, dois toques. Tem uns pários de árvores aqui, ó. Já vou rapidamente, rápido, pegar umas madeirinhas. E aí, já lembrando, Paulinho, a gente vai ter que lembrar aonde que tá o portal que leva pra terra dos engenheiros, né? A terra dos predadores, que eu não lembro naonde que tá. Só sei que é, tipo, indo reto pra cá. Só não lembro muito. É o azul, não é? Exatamente, é o azul. E lembra que ele ficava numa praça? Numa pracinha, exato. É, ele ficava numa praça. Então, a gente vai ter que lembrar dessa praçola aí. Eita, eu tô fazendo... Mano, o que eu tô fazendo? Mano, o que eu cliquei aqui? Meu Deus, eu peguei duas madeiras, tá? Enfim, coloquei aqui uma crafting table e agora o control circuit, a gente consegue instalar a crafting table dentro da nossa manopla. E se eu não me engano, agora, olha só, se eu clicar com o direito, eu consigo craftar em qualquer lugar agora, Paulinho. Olha que louco. Nossa, que bom, velho. Mano, é muito da hora, velho. Por exemplo, se você quiser fazer uma tocha agora aqui, ó, eu consigo fazer fora da crafting table. Mano, muito louco, tá ligado? Mas olha só, Paulinho, agora que a gente também tá com o portal gun aqui, tá ligado? Se a gente colocar um set spawn no portal, vai ser até melhor, porque a gente não vai precisar ficar andando todos aqui. Porque, cara... Nossa, é verdade. É, e olha a caminhada que a gente faz pra vir aqui. E tem que tomar cuidado, porque tem... Você viu que a cidade tá... Mas isso aí é o verde, não é? Pra ir é o verde, não é? Sim, sim. Mas eu acho que o verde, se eu não me engano, é um pouco mais pra frente o azul. Eu sigo... Ah, tá. Eu vou pelo verde, entendeu? Eu vou pelo verde, que o verde eu sei que é aqui perto e o azul é um pouco mais pra frente. O duro é que aquela praça que ele tá é uma praça muito escondida, né, mano? É, então? Aquela praça dele, ele tá acabando ferrando com a gente, ó. Ai, parkour! Nossa, é muito da hora, velho, fazer parkour aqui no meio da cidade destruída, velho. Vai, vai. Ó, só vai com a sua arma na mão, Paulinho, porque você tá ligado que do nada spawna drone... Brota, do nada. ...guerreiro aqui, então... Fique esperto aí com os... Ah lá, tem um ali já, ó. Falei pra você só falar só, mano. Matei. Meliante! Meliante foi abatido. Relaxa, meu capitão. Pulou aqui. Nossa, duro que não tem como pular aqui, mano. Caraca. Ô, Doni, o teu negócio tá carregado? O quê? A porta ao ganho? Minha light vision? Como assim? Ah, é esse coisinho aqui que a gente coloca, ó. Ah, minha light vision não tá. Ixi. Ah, a gente vai precisar. Eu vi, né, Paulinho, você trouxe uma pra mim, né? Você que é o cara aí das light vision, né? Que cuida desse assunto, desse rumo aí de tecnologias. Ah, cara. Eu tava guardando uma aqui pra mim, né? Ah, é pra mim essa daí, parça. Ai! Meu... Mano, que susto! Meu... Caraca, cara, que susto! Eu só sei que deu um grito. Mano, que susto, cara. Eu subi mó na inocência ali. Tomei um jab de direita na minha boca ali, velho. O que é pra esse negócio aqui? Pelo amor de Deus. Não vou usar motosserra aqui, né? Consegui passar aí, não, parceiro. Vou usar motosserra aqui, ó. Porque tá enchendo meu saco, mas não usa motosserra, entendeu? Mano, eu tava subindo aqui mó na inocência aqui. E do nada o cara me dá um jab de direita me jogando pra fora do... Que isso, cara? Que agressividade. Ó, enfim. Eita, pegou. Olha aqui, Paulinho. Será que o portal tá sumindo? Eu acho que fui eu, não fui aquela vez. Eu não lembro, velho. Eu não lembro, não é só. Eita, cuidado. Nossa, tem mais ali, mano. Tem mais aqui. Olha, tem dois ali no mesmo lugar. Cara, aqui no portal é cheio, velho. Aqui perto do portal é cheio. Eu já fui também... Eu fui menino novo ali, hein? Eu sabia que era cheio aqui e fui dando a cara assim que nem besta. Ó, eu não trouxe a minha armadura de alien, mano. Porque a armadura de alien a gente não toma dano quando cai. Esse aí foi um... Olha, tem mais um aqui, Paulinho. Acaba de spawnar. Beleza. Eliminamos. Tá, enfim. Eu não trouxe a minha armadura de alien, velho. A minha armadura de alien ela é boa. Eu trouxe a minha, só que ela tá toda arregaçada já. É, então. A minha tá até com o também. Tá quase acabando. Só o capacete que tá da hora. Mas o resto só... Só o pó, só o da... Da rabiola. Você pulou mesmo, Paulinho? Eu pulei na loucura, parceiro. Caralho, eu tô tentando achar uma vinha aqui, ó. Tentando achar uma vinhazinha pra me pular. Tem alien aí? Tem, mas matei já. Boa, boa, boa. Vai matando eles aí, ó. Ah, Doni, Doni. O quê? Aqui, ó. O alien dropou. Eita, pega. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem drop. Eita. Nossa, teve um aqui que dropou. Só falta a bota, velho. Eita, eu peguei... Ah, eu peguei a bota e eu peguei a bota aqui, eu acho. Então é isso. Nossa, fechou, velho. Já manda pra mim aí que esse aqui foi o primeiro. É o que veio primeiro. Esse aqui dropou tudo, ó. Dropou esses três aqui, ó. De uma vez. Mano do céu, que isso? Os aliens estão generosos hoje. Hoje em dia eu não sabia que os aliens eram assim, não. Antigamente, na minha época, dá um 710, velho. O negócio era difícil. Olha só, coloquei aqui já. Você tem a sua, né, Paulinho? Ó, eu tenho... Sabe o que eu tenho aqui sobrando pra te dar? Eu tenho... Ai, deixa eu só recolher aqui. Eu tenho o capacete e a perna deles. Ah, beleza, beleza. Que daí se você... Se a gente encontrar outro aí, ia acabar matando... Ó, vou dropar aqui pra você, inclusive. Toma aqui, ó. Que daí é melhor já. Eita, pega. Já começou a chover já. Obrigado. Meu Deus. Já tá ficando tenso o negócio aqui. Se eu não me engano, Paulinho, é bom a gente ir pelos... Pelos rumos que... Que é por cima, que nem aqui, ó. Segue eu. O que que acontece quando aparece um negócio, tipo... Um quadradinho vermelho na tua tela? Eu não sei. Ah, é que é os aliens chegando perto. Ah, tá. É porque tem aliens chegando perto. É, então. É alien perto daí. Calma aí, ó. Vamos ir invadindo por aqui. Deixa eu ver se tem uma praça por aqui por perto? Não tem, mano. Eu não lembro onde que era a praça, cara. Juro pra você. Calma, a gente vai achar. Ai! Eu também não lembro. Caí, mas eu não tô mudando. Então tá tranquilo. Durk, cara. Opa, tô ouvindo barulho de alien por aqui, Paulinho. Cuidado. Nesse prédio que deve ter alien. Vou colocar armadura aqui, parceiro. É, esse prédio deve ter alien, mano. Cuidado. Eu acho que, mano, depois que a gente fez a rainha, os aliens acabaram ficando mais hostils com a gente, velho. Sei lá, eles meio que, sei lá, entenderam que a gente quer matar a rainha deles. Eu não entendi, né? Mas olha só, Paulinho. Vamos ter que achar a praça. Eu não sei se essa praça aí tá longe daqui, velho. Eu lembro que era aqui por perto, só que eu não tô vendo nada de, tipo, igual como era antes. Só sei que é aqui por perto, velho. Durk, a gente vai ter que andar pra caramba, então. Vamos atrás dela, velho. Vamos ver se a gente consegue encontrar esse portal rápido. Paulinho, eu acho que é pra aqui, mano. Eu tenho quase certeza, cara. É pra cá, comandante. Achou já? Chegando, moleque. Nossa, esse aí mesmo. Esse aí mesmo, então, Paulinho, faz as honras aí. Pulamos, moleque. Fechou. Agora é só a gente entrar e tentar ter chance de encontrar o predador e, junto com ele, o nosso querido, maravilhoso, Reround, que é o cachorro dele. Na verdade, eu assisti... Eita, perra, ferrou. Meio dei, meio dei, meio dei, meio dei, meio dei. Calma, calma, tô chegando, tô chegando. Ah, eu nasci empolgado. Eu sei, eu também nasci. Calma, eu te ajudei. Cara, sorte que eu tenho essa manopla, galera. Aqui ele tá equipada com Diamond Drill. Ou seja, a gente tem uma furadeira dentro dela. Caraca, Dona, eu fiquei com dois corações. Quero que eu morri, você me salvou mesmo. Mano, é nóis, velho, é nóis. Tô duro aqui, cara. Thank you. Eu não sei. Como que a gente vai sair daqui? Eu não sei nem onde que a gente tá. É só subir. É só subindo. Sobe aí, Paulinho. Pode subir, meu querido. Deixa eu ver qual que é a camada que a gente tá. Ativou coisa, né? A Night Vision. Ah, eu não tenho. É verdade. Precisa da Night Vision, Paulinho. Toma aqui, viu? De nada. Tá me devendo. Você dropou já? Aham, tá já. Valeu, meu queridão. Deixa eu trocar a minha aqui, ó. Coloquei. Nossa, agora fica mil vezes melhor. Que bom, velho. Muito bom. Valeu, Paulinho. Quer ver? Deixa eu colocar aqui já. Vamos subindo. Só acaba pra... Opa. Caraca, a diferença. Não. Ué, eu vou até quebrar pra você aqui, ó. Se quiser que eu quebre você aí, meu parça. Só sobe aí, só. Hum, quer essa cabeça aqui que tá em cima da minha cabeça. Relaxa. Eita, isso aqui nem eu consigo. Contorna aí. Eita, pega. Começou a ficar difícil. Eita. Aqui, ó. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Calma, relaxa. Conseguimos sair. Enfim. Mano, eu só não entendo porque tem tantos zumbidos. Planeta aqui. Tem mais pra lá. Não vou gastar minhas balas à toa, não, porque eu quero deixar pros aliens, né? Tá, enfim. Conseguimos sair. Caraca, dona. É. Tá cheio de zumbi, velho. Então, velho. Antes era cheio de tubarão, agora tá cheio de zumbi. O que que tá acontecendo nesse negócio aqui, cara? Eita, pega. Tem mais zumbi aqui. Sai. Mano, tem muito zumbi aqui. O que que tá acontecendo? Será que os aliens raptaram eles? Sei lá, velho. Eu acho que eles ficaram com medo e eles trocaram. O alien foi lá pro nosso... Vieram pra esse mundo aqui, certeza. Ó, Paulinho. Pela nossa experiência de, né, viver nesse planeta, a gente sabe que os predadores gostam de ficar perto dessas árvores aqui e também em locais que são mais escuros, que são menos habitados por aliens, né? Até porque eles odeiam os aliens. Então, olha só. Eu só quero mostrar pra galera. Se eu tirar a Night Vision, olha como que fica. Olha isso, galera. O breu que é isso aqui sem Night Vision. Não tem como andar sem Night Vision aqui, velho. Agora olha com Night Vision. Mil vezes melhor. Agora você tem que compular. Mano, tá mais diferente aqui, pra caramba mesmo. É, tá bem diferente mesmo, velho. Não tá nascendo os bichos. Sim, sim. Agora cadê os tubarões? Cadê os tubarões? Cadê os tubarões, cara? Ou melhor ainda, se sair aquele tubarão, eu vou ficar feliz, velho. Eu vou ficar muito feliz. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo aí. Tá bom. Pelo jeito, não tem nenhum aqui. Vai tentando dar uma olhada, Paulinho. Que eles, mano, eles gostam de ficar muito escuro. Se eu não me engano, nesse mod que eles ficam até invisível, velho. Tem só alguma certa parte... Caraca? É, sim. Porque a armadura do predador, ele deixa invisível você. Então, ele tem a cobertura perfeita do predador mesmo. Então, vamos lá. Vamos tentar achar. Só vai entrando pelo meio dessas árvores aí. Olha. Aquele lugar ali na frente, aquela montanha ali, Paulinho. Parece uma montanha propícia pra ter predadores. Exato. É isso que eu tô vendo. Sai. Tá eliminando bastante aqui, ó. Nossa, que susto, velho. Eu pensei que era aquele bicho lá que era forte. Olha lá. Não pode matar. Ah, o esqueleto. O engenheiro, né? É. Caraca, apareceu mesmo, velho. Tá. Ô, o Durk aqui tá bem inabitado mesmo, hein, cara. Eu acho que é depois de um tempo que a gente fica, Paulinho, no mapa que eles começam a spawnar. É, eu acho que deve ser isso. Então, vamos dar um rolê por aqui e vamos tentar ver se a gente consegue encontrar. Quer ver? O Paulinho falou o seguinte. Usa sua Graffit Gun, que eu tô atrás de você. Nossa, olha o tanto de zumbi que tá... Mano, a gente tá num apocalipse zumbi aqui, cara. Toma. Que isso? Ó, usa sua Graffit Gun e tenta me jogar lá pra cima, Paulinho. Nossa, tem muito, Dono. O que que tá acontecendo aí? Meidei? Nossa, tem muito. Meidei aí? É um apocalipse. Eita, velho, mano, é um apocalipse zumbi aqui. Que que é isso, galera? O que que tá acontecendo nesse mundo? Nossa, tem muito, muito. Olha o tanto que tá vindo. Eu acho que é as balas, velho. A gente tá matando os caras e tá chamando mais. Meu Deus. Ó, Paulinho, fala o seguinte. Usa sua Graffit Gun e me joga lá em cima. Lá em cima? Lá em cima, ó. Eu acho que chega, né? Ai, caraca. Se não chegar também, eu vou colocar bloco. Só me enxergar mais perto. Já assistiu o que? O filme lá, o Superman? Vai! Vou voar. Nossa, moleque, que da hora. Boom, cheguei. Tô aqui. Tem aí? Mano, tem nada aqui, na real. Ixi. Só tá piscando o céu depois que eu cheguei aqui. Mas, olha só. Já é uma boa coisa, porque aqui é muito alto e dá pra gente ver se tem algum bicho aqui. Duro que eu não tô vendo nem aqueles trilobites lá, que é aquelas aliens de seis patas, velho. Que negócio estranho. Eu morri. Você morreu? Uhum, um zumbi. Caraca, mano, ó. Tá bom. Vamos ter que ficar esperando aqui spawnar os mobs. E também tentar achar o predador e ir lembrando o cachorro dele, que é o que a gente quer ver hoje. Então, vamos lá. Vamos tentar procurando aqui. É, Paulinho, parece que a gente encontrou aquele alienígena no Migrant HowlRound, que é o cachorro do predador. Cara, olha como que ele é por perto. Nossa, velho. Já sei, Dani. O quê? É agora. É, agora que você vai testar algum negócio do osso? Não, Paulinho. Paulinho, cuidado. A gente não... Paulinho, a gente não sabe a velocidade desses bichos. Cara, olha como que ele fica. Mano, e aquele predador é um predador mascarado. E olha lá como que ele... Oh... Rex, ele já é olho aqui. Será que ele é do bem? Cara, chega a perder ele. Vai, Paulinho, chega a perder ele. Ai, Dani, que susto, velho. Não é esse que perde ele, mano. Oh, parece que ele é do bem, velho. Toma assim aí, queridão. Que louco. Oh, sabe o que eu quero fazer agora, Paulinho? Quero levar ele lá pra nossa base. Você acha que dá? Hum... Acho que sim. Oh, Dani, por que esse aqui não quer atacar a gente? O outro atacou. Oh, é verdade, hein? Que negócio estranho. Olha como que ele é todo mascarado. Será que esse aqui é diferente? Porque ele é mascarado. O outro, você lembra que ele tava sem a máscara, né? É... Hum... Caraca, ele é gigante. Olha ele perto de você, Paulinho, no tamanho dele. É, parceiro. Peito eu aqui, parceiro. Caraca, ele é grande, hein? Olha só, Paulinho. Eu tenho uma portal gun aqui. Dá pra gente jogar ele na nossa base. Será que a gente joga ou não? É... O Paulinho ficou até indeciso. Paulinho não sabe nem o que fala. E aí, Paulinho? Será que nós jogamos ou jogamos na nossa base? Hum... Eu acho que sim. É... Mas, Adona, eu tô pensando aqui... O quê? Porque ele pode nascer e querer lutar lá, né? Ah, é verdade. Você vai ter que ir primeiro, Paulinho. Pra tentar precaver tudo que vai acontecer lá. Vai, coloca no chão, hein? Então, beleza. Olha só. Vou colocar aqui. Ah, o duro que aconteceu um negócio aqui, Paulinho. O quê? Eu perdi. Eu tive que refilar. Eu tive que encher a porta de alguém, inclusive. E acabei que perdi todos os... Os set, mano. Não acredito, velho. Então ele vai ter que levar... Caraca, velho. Eu não sei o que a gente vai ter que fazer, cara. Simplesmente eu não sei. Porque eu vou ter que basicamente morrer. Calma aí, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Tem um jeito. Eu vou aqui salvar esse local. Vou salvar aqui, ó. Planeta dos predadores. Beleza? Coloquei, ó. Planeta predador. E vou agora me matar. Pra mim tentar... Aqui eu vou bater nele aqui, ó. Não, Adona. Ele vai atacar eu também, besta. Ah, é verdade. Já sei, ó. O quê? Pera aí. Eu vou tirar a botinha. Meu Deus! Boa sorte, Adona. Valeu. Me ajudou. Foi bom, velho. Curti, tá? Primeiramente, agora o que vai acontecer? Ó. Eu já marquei o spawn lá já. Quer dizer, eu setei o lugar que a gente pode voltar. E vou setar aqui agora de novo. Calma aí. Deixa eu só setar no lugar da hora. Eu já vou setar ele. Mano. Cara, o Dura que é complicado. Eu vou setar aqui mesmo. Vai. Coloquei. Colocar aqui, ó. Base. Base secreta. Base secreta. Beleza. Coloquei. Fechou. Agora eu vou subir aqui em cima. Vou colocar o portal pra terra dos predadores e tudo mais. E vou lá. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba. Se você abrir, eu mando ele aí. Fechou. Pera aí. Não, não. Pera. Não coloque ele ainda porque esse aí eu tô chegando. Calma que eu tô indo. Beleza. Por favor, dê tudo certo. Beleza. Deu certo. Cheguei aqui. Agora eu vou abrir, Paulinho. Lá vai. Base secreta. Joguei. Coloca ele, Paulinho. Pode mandar aqui no chão aqui, ó. Calma, eu tenho que ir lá primeiro. Eu tenho que ir lá primeiro. Ah, é verdade. Então vai, vai. Pode ir, vai, pode ir. Vai, vai, vai. Pula. Foi. Pulei também. Fui. Pulei. Calma, tá carregando. Por favor, que foi tudo certo. Paulinho. Eu... Nossa, eu até mandei uma coisa aqui sem querer. O predador junto. Não, o predador não. Eu mandei um bloco aqui. Caraca. Parece que agora a gente tem o cachorro do predador. O predador, Paulinho. Ai, nossa. Que louco. O velhinho ainda vai querer do bem, né? Olha como que ele é. Eu não sei se ele é do bem, mano. Eu não sei se ele tá bugado. Sei lá. Mas olha como que ele é, mano. Tem uns negócios aqui nas trás dele. Tipo, um xizinho. Que negócio louco, velho. Deixa eu ir desse lado aqui. Ai, que louco. Olha o chifrão dele aqui pra ataque, velho. Imagina a mordida dele. Que louco. Olha o espelho dele. Não é muito top, velho. Esse mod aqui, galera, tá muito top na 1, 2 e 2. Tem muita coisa nova pra gente mostrar ainda. Mas olha só, galera, vídeo vai terminando por aqui com esse cachorrão do predador aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Talvez se eu colocar o predador perto dele, ele faz um combo. Tipo, sei lá. Ele manda atacar e o cachorro ataca. Mano, sensacional. Curti pra caramba. Mas, galera, vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E não esquece de passar no canal do Paulinho, que me ajudou a gravar esse vídeo aí e tudo mais. É isso, galera. Valeu. Falou. E Zanatello saindo. Fui. Fui.